Música Olá a todos, eu hoje trago um vídeo de opinião com dois livros, são dois livros que trouxe da biblioteca portanto serão para o projeto Limais Biblioteca de 2019 que a Issa criou são dois anos diferentes mas eu resolvo os contatos também para simplificar isto e é a segunda vez que estou a gravar este vídeo porque por algum motivo o vídeo deve ter ficado gravado só que quando passei para o computador não a devo ter passado e devo ter eliminado a máquina porque tenho ali uma diferença no número em relação aos vídeos e é este que me falta portanto vamos lá a isto novamente Primeiro livro então Os Viaxantes de Alexander Breaker é a continuação então dos Passageiros do Tempo que ali chegou em final de Outubro e volta a recuperar a história exatamente quando termina o outro portanto nós não percebemos que houve aqui um... não sentimos aquela questão de ter um corte acompanhamos novamente a Ieta e o Nicolas mas desta vez e consequente acontecimentos anteriores eles estão separados portanto vamos acompanhando aqui a busca deles novamente pelo Astrolabe mas então cada um separado ao longo dos séculos foi muito interessante, eu gostei muito, gostei de conhecer melhor a Sofia gostei também de conhecer aqui uma nova personagem que é a Siática não estou bem certo na personalidade mas sei que é a Siática e deu aqui também um outro rumo à história mais aqui mais personagens que então se cruzam também aqui com a Ieta e que trouxe aqui mais uma vez mais acontecimentos que nos deixaram ou pelo menos a mim que me deixaram muito curiosa e foi uma boa leitura, eu vou dar 4 estrelas gostei muito também aqui da forma do final mas lá está queria também saber aqui um bocadinho mais sobre determinadas personagens como é o caso da Sofia, desta tal a Siática e então do Henry mas ainda assim 4 estrelas e foi uma boa de Uxia o outro livro é então A Nossa Vida em 7 Dias que é um livro que desde que saiu eu estava curiosa porque sabia que era passado no Natal e então nada mais nada menos que também eu li aqui para a categoria do Christmas in the books um livro que se passa no Natal temos então aqui a história de uma família quatro elementos, mãe, pai e duas filhas a filha mais velha é médica e está de regresso a casa para passar o Natal e para estar sete dias de quarentena com a família porquê? porque ela esteve num país por causa que estava com uma doença grave agora não me recordo o nome da doença não sei se está aqui ou não e então como ela esteve a dar apoio a essa doença depois tem que estar aqui em quarentena e ficam todos juntos aqui dentro desta casa acaba por ser então uma história de família cada uma destas quatro personagens tem segredos em que tenta esconder dos outros e é narrado cada capítulo temos capítulos narrados por cada uma então das personagens temos depois ainda aqui uma quinta personagem que está aqui ligado com a família que vai então também estar aqui presente nesta quarentena eu gostei, gostei, foi uma leitura que até fiz bastante bem, foi fluida mas confesso que esperava mais, esperava uma história mais divertida mais aqui dentro também, aqui um bocadinho mais dentro do espírito natalício acaba por, em termos de Natal, acaba por ser só temos poucas referências, percebem? não temos, temos aqui a indicação dos dias de Natal entre também o Natal e o Anovo também e aqui um bocadinho de uma troca de presentes mas uma coisa muito, muito, muito leve e acaba por não ter o Natal a importância que eu achei que teria e estava também à espera de uma história mais divertida e não, ou melhor aqui um bocadinho entre, se calhar, dois opostos uma história muito divertida ou uma história com uma carga dramática um bocadinho mais pesada e acaba por estar aqui um bocadinho no meio, assim um bocadinho lê-se bem, lê-se, mas lá está, é daquelas coisas que esperava mais e daí vou dar três estrelas ao livro eu vou então ficar por aqui digam-me se leram então algum destes livros se ficaram curiosos, contem tudo cá em baixo eu vou ficar por aqui, um beijinho e até ao próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!